Compre coroas pro Realme num site extremamente confiável. Primeiro link na descrição e use o cupom Guga para 3% de desconto. Bora pro vídeo. Opa, batalha de corno? Uh! Venceu o que tem o chifre mais grosso, Pils! Ananana, Pils! Nots game, body, Pils! Como vocês provavelmente já viram, né? Alguns de vocês inclusive já viram na minha live que eu faço lá todos os dias na Twitch. Twitch.tv barra Gugahel a partir das 5h30 da tarde. Muitas pessoas viram nessa live que eu tava jogando com uma skin um pouco diferente, né? Que ela foi adicionada pro jogo. Que é basicamente essa skin aqui para o guerreiro, tá bom? Que eu carinhosamente apelidei de Corno de Ferro. Que é uma skin muito parecida com a armadura do Homem de Ferro, né? É bem parecida mesmo, esses detalhes em dourado. A cor dela ter bastante vermelho e também ter essas paradas azuis. Essa parada azul no peito também lembra bastante e também pelo fato de ter chifre. Por isso que é o famoso Corno de Ferro. Então entrando aqui no armeiro, dá pra gente ver que a raridade dela é épica, tá bom? E é uma skin que é cheia de detalhes, galera. Mas tipo assim, são os detalhes extremamente bacanas, sabe? Parece muito com a skin, com a skin não, com a roupa do Homem de Ferro. E tem o diferencial, obviamente, do Corno. Ou seja, o Homem de Ferro foi traído, revelação aqui. O nome dessa skin é Alpha 1. E no vídeo de hoje eu vou falar pra você se vale ou não a pena você comprá-la, tá bom? Então de qualquer forma, vamos pro vídeo, galera. Vambora então, galera. Vou embrasar aqui, dessa vez jogando com uma build de martelo e rede. Não sei se vai dar tão certo assim, mas de qualquer forma, vamos tentar, tá bom? Também tô usando aqui o vigor da galera. E caso vocês não tenham percebido, o papai cortou o cabelo, vi, chama. Mano, de verdade, véi. Eu tava até comentando com meu cunhado que eu não lembrava que minha cabeça não era tão grande, véi. Minha cabeça é grande. Mas eu não lembrava que ela era menor, tá ligado? Eu achava que ela era muito maior. Quando eu fui colocar o fone, nossa senhora, parecia que ele tava, sei lá, careca. E de verdade. De qualquer forma, o Skydiver é dessa forma que ele não fala nada quando ele cai. Mas creio eu que seja pelo fato de eu estar jogando solo, tá? Não tenho certeza disso, mas é o que eu acredito pelo fato de não ter ninguém pra ele avisar. Tipo, ó, eu tô caindo, não sei o que, sabe? Então eu acho que é por isso. Daqui a pouquinho eu vou aproveitar também pra poder mostrar pra vocês o pacote de voz dele, tá bom? Vou mostrar tudo. Tudo bem bonitinho. Ele fazendo emote, tudo certinho. E aí sim, eu dou, digamos que, o veredito final falando se caso vale ou não a pena comprar essa skin, tá bom? Mas vambora, galera. Só pegar algumas arminhas aqui, véi. Porque o bagulho tá complicado. Tô jogando no norte-americano, tá? Jogar solo no norte-americano é uma coisa que eu acho meio chatinha, porque a galera... A galera, como eu disse, é bem tryhard com relação à camperagem, esse tipo de coisa assim. Então acaba ficando meio chatinho, mas... De qualquer forma, vamos tentar embrasar e vamos tentar ruxar o máximo possível neles. Já dei um azar do caramba nas armas aqui que eu achei no começo, então... Bem provável de que essa partida seja muito boa. E eu tô usando a skin da Chineitron aqui, a montaria, né, da Chineitron. Que é particularmente uma das minhas montarias favoritas do game. Porque ela tem justamente essas luzinhas aqui pra poder combinar com as luzinhas no peito do corno de ferro e tudo mais. E por que que eu acho que é o corno de ferro esse daqui? Porque... Meu Deus, mano, não veio uma arma, cara. Porque basicamente é uma skin que lembra muito a roupa do Homem de Ferro, né? A arma... Ô, caramba. Meu Deus, só deu 84? Acho que é um bote, viu? Meu Deus, cara. É... Peraí. Chato demais, gente! Puts, ali eu tô vendo, acho que é play, viu? Mas enfim, porque lembra muito a armadura do Homem de Ferro, tá ligado? E obviamente que não foi uma parceria oficial, porque senão a Rare S teria anunciado até na PQP, obviamente, né? Com toda razão, porque... Bom, a parceria com a Marvel seria algo extremamente positivo pro jogo. Só não sei se seria tão positivo assim pra Marvel, né? Mas... Mas... Mas de qualquer forma, dá pra gente perceber que teve sim uma influenciazinha, sabe? E, velho, tava escutando o tiro de revólver daqui, velho. Beleza. Beleza. Ali é bote. Mas a gente só pegar essa... Isso, boa. Pega isso daqui. Tá, show de bola, velho. Deixa eu ver se ele tinha um rifle alongado ali. Porque é uma parada que vai me ajudar bastante. Mas enfim, voltando a falar da skin. O problema é isso, né? Às vezes, quando a gente grava comentário ao vivo, fica complicado por conta de ter muita gente, de aparecer muita coisa sempre. Mas, de qualquer forma, o que eu achei da skin? Eu achei ela muito bem construída, tá ligado? Achei ela bem bacana mesmo. Ao mesmo tempo que dá pra perceber que foi inspirada no bagulho do Homem de Ferro. Dá pra perceber que não é exatamente igual, até mesmo porque tem chifre, né? Eu até fico brincando, falando que é o Corno de Ferro. Beleza, vou fazer habilidade e vou fazer também poção, velho. Mas poção de cura agora, depois faço de armadura. E, mano, muito bacana mesmo. Dá uma olhadinha aqui na questão dos emotes. Bastante legal esse daqui também dele se curvando, né? Como se fosse uma saudação japonesa. E, obviamente, a dança da galinha, né, papai? É muito engraçado que não tem como a skin não ficar gay quando tá fazendo essa dancinha, né, mano? Pode ser o personagem que for que acaba ficando bem aviadado. Mas, enfim, nada conta também, pai. Justamente pelo contrário, mano. De qualquer forma, eu curti bastante. A voz dele, eu não sei se eu já mostrei. Ah, agora parou o baguzinho ali porque eu mandei muita mensagem ao mesmo tempo, né? Mas, enfim, de qualquer forma, uma voz muito bacana. Parece meio que como se fosse um velhinho, sabe, que aí pira. Só que robotizado. Então, mano, eu mesmo achei bem legal, galera, de verdade. E aí você pega e fala, ah, Guga, tá bom. A voz é bacana, a construção da skin é legal e tal. Mas eu quero saber, mano, vale ou não a pena jogar? Você não falou até agora. Jogar não, né, comprar. Você não falou até agora. Mano, você, antes de ver isso, daí você tem que se fazer algumas perguntas. A primeira delas. Eu tenho dinheiro sobrando? Se caso você tiver dinheiro sobrando e você não foi impactado pelo próximo passe, que já vai vir na próxima atualização, né, que vai ser em outubro. Se caso você não for impactado gastando essa quantidade de skin, você achou, essa quantidade de moeda e você achou a skin legal, mano, só vai e compra. Não vou falar pra você não comprar, se caso você vai ter dinheiro a mais. Agora, se caso você vai escolher entre essa skin ou então entre o próximo passe de batalha, obviamente você, eu vou recomendar você a escolher o próximo passe de batalha, porque ele vai ter muito mais skin e tal. Vai ter muito mais level, vai ter muito mais coisa bacana, vai ter montaria, vai ter um monte de coisa. Apesar de eu não ter gostado muito do design de muitas coisas, mas com relação a pelo menos volume de coisas, vale muito a pena. Porque, como eu digo, o passe de batalha vale muito a pena. A Speck fala, ai, Guga, mas tá muito caro. Sim, infelizmente é esse valor mesmo, tá ligado? Os valores das skins geralmente são um pouco mais caros do que o passe de batalha completo. É assim no Fortnite também. Vocês podem perceber que lá também o custa, só não lembra a quantidade de V-Bucks, mas acho que é mais ou menos isso também, acho que são mil V-Bucks a skin, né, quando sai na loja e, no caso, quando sai o passe de batalha ele vem por 900, 950 V-Bucks, por aí. Então, realmente, nos jogos geralmente é assim, acho que no Apex também deve ser assim, porque é dessa forma que trabalham os Battle Royales atualmente. Então, se caso você tiver dinheiro sobrando e gostou da skin, mano, só vai. Agora, se caso você for escolher entre um dos dois, eu recomendo mais você comprar o seu queridíssimo passe de batalha quando sair, tá? Porque ele já tá logo aí. Agora, se caso você achou bacana e você não joga muito de guerreiro, aí eu já não recomendo muito você comprar, porque não adianta nada. Nossa, runa de headshot. Mas beleza, bom que eu tô com o rifle alongado, pelo menos. Eu já recomendo você não comprar, tá ligado? No caso de você realmente não jogar muito com a classe, porque não adianta nada. você gastar mil coroas, que pra gente aqui do Brasil custa basicamente 20 reais, né? 20 reais, custa mil coroas. Não vai adiantar nada. Você comprar e aí você não jogar com a classe. Opa, 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 peraí. Meu Deus, cara. Eu odeio jogar com esse martelo. Oxi, caramba. Meu Deus. Matei um. Franguei o outro. Caraca, velho. O maluco veio de catapulta como? Pistola da vida. Boa, garote. Olha o que o bot tinha, mano. Que delícia. Mas enfim, não adianta nada você comprar uma skin se você não vai usar ela, tá ligado? Você só vai estar basicamente jogando seu dinheiro no lixo. Lógico, se você tiver dinheiro pra caramba, beleza. Eu também, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Mas eu, particularmente, acho que se você vai comprar uma skin e você não joga com o personagem, não vale a pena você comprar, tá ligado? Porque você simplesmente vai estar só, tem um bagulho ali pra poder ostentar e já era. Não vai usar. Então, eu acho que vale a pena se caso você jogar bastante com a classe, se caso você achou bonito também, porque realmente é uma skin que eu pago com gosto, essas mil coroas, porque não é uma skin reciclada. Pelo menos não é reciclada aqui do Helmin, tá? Eu não sei se lá no Paladins ou então em algum outro jogo da Rare S tem uma skin parecida com essa, tá bom? Mas, de qualquer forma, falando a respeito do Helmin, não é uma skin reciclada, então você não vai estar basicamente comprando uma Rare Skin que já veio pro jogo, como por exemplo, aquele corno de gelo que provavelmente vai vir pra cá pro game, né? Só que, enfim, eu mostrei no vídeo que teve alguns vazamentos. E aí você pode dar uma olhadinha caso você quiser, clicando aqui no card, ou então caso você queira clicar na tela final, né? E é isso, mano, você vai estar comprando basicamente uma skin nova, uma skin muito bem construída, muito bem trabalhada, com as vozes diferentes, com as paradas bem bacanas e realmente vale bastante a pena você comprar. Mas como eu disse antes disso, você tem que analisar se caso você gostou dela, se caso você tem dinheiro suficiente pra ela e também pro próximo passo de batalha e se caso você realmente vai desenrolar o biscoito, beleza? Se caso você achou bonito, né? Que isso daí também é muito importante porque é uma skin de personagem. Mas é isso, galera. Sobre a skin era isso que eu tinha pra falar. Agora eu vou me concentrar um pouquinho mais pra poder conseguir ganhar a partida, né? Que isso daqui também é muito importante pra que esse vídeo vá ao ar no melhor estilo, beleza? Então, vambora, vamo procurar a galerinha e assim que encontrar eu já volto pra nós embrasar. Opa! Eu acho que é bot, né? Boa, 2HSzão da massa. Será que chega até lá minha rede? Chegou, mas só que não pegou nele. Não vou nem usar meu salto, apesar de querer muito, mas, né? Não vou utilizá-lo. Vambora. Sobrevoo, gosto muito de jogar com ele, porém, como eu tô com a maestria aqui de brutalidade, então eu vou aproveitar o guerreiro pra poder fazer com que a galera não tenha nem chance quando eu chegue perto de mim, tá? E beleza, mas aqui nessa foja não tem mais nada pra fazer, galera. Vou partir pra próxima pra ver se eu encontro alguém, porque aqui realmente só encontrei aquele bot, né? Eu vi alguém ali na frente. Mas eu não sei se é um bot ou se é um player. Ah, que bom que não fechou aqui em floresta. Fechou só um pouquinho, mas... Tá desgreta. Bom que não fechou tudo, porque a galera é muito camper, mano. Ia ficar tudo camperando em cima do cogumelo. Usabilidade. Que isso? Muito bugado, cara. Ô, caraca, não... Não! Odeio esse negócio de você clicar num negócio e pegar outro, véi. Mas vambora. Tinha uma outra maga junto com ele aqui, mano. Ou uma outra pessoa usando sobrevoo, né? Complicado que eu não sei se o Moisés foi lá pra cima. Eu não sei onde que ele tá, o que ele tá fazendo da vida dele. Eu sei que se tiver gente aqui em cima do cogumelo, ferrou pra mim, velho. De verdade. Porque aí o bagulho é complicado. Se você tiver aqui em floresta de fungo sem voo, moleque, tchau. Tá ligado? É simplesmente bye-bye. E... Mas fazer o que? Infelizmente eu não vou poder usar, mano, nessa dança que me play aqui, porque... Eu realmente quero dar o máximo de dano possível na galera logo de cara, sabe? Bom, alguém habilitou o Goblin. Não sei se fui eu e pelo fato de eu estar jogando solo, não avisa. Ou se caso tem alguma outra pessoa aqui perto. Mano, quer saber? Eu vou forjar, velho. Forjar que eu tô precisando de posição de armadura. E se caso alguém aparecer aqui na forja, pelo menos... A curta distância eu me garanto, sabe? Nossa, bot full bugado ali paradíssimo na vida. Matei show de bola. É bom que ele vai me render uma poção de armadura, né? Mas caraca, velho. Galera, muito no silêncio mesmo, viu? Mano, eu tô jogando sim, tá? No norte-americano, beleza, galera? Agora é quatro horas... Ô, reparo passivo. Boa, pena que só veio agora, né? Mais de boa. É, e eu sim tô jogando no reparo passivo. No 7 norte-americano, tá? Não se preocupem. Quer dizer, não se preocupem, né? Porque vocês não tão muito interessados exatamente na gameplay. Se é aquela gameplay do caramba, não sei o que. Lógico, isso ajuda muito. Porém, eu acho que o mais importante aqui, eu já falei, né? Que foi com relação à skin. E aí eu queria saber, mano, de você. Você vai comprar essa skin? Você vai preferir guardar pro seu passe de batalha? Porque teve gente que tinha mil coroas pro passe de batalha, né? E aí, quando viu a forma que ia ser, né? Acabou não gostando dele. E aí, prefiro gastar com... Opa, batalha de corno? Venceu o que tem o chifre mais grosso. Pills! Anananana, pills! Not's getting my body, pills! E não é nitsa, mano. Aí, pai, que chegou. Tô aqui só pra poder acabar com a minha graça. Boa, eu tava com rede lendária. Ainda bem que não me pegou, porque ele provavelmente devia estar jogando com o enredado também. Oh. Crianças. Ô, cacete. Ah, botizaço. Aí, pai, começa a me acertar. 357HS. Aí eu me ferro, né? Mas beleza, mano. Caraca, pistolinha lendária, amor. Ô, caraca, de verdade. Eu joguei o fino ali contra aquele outro ali, viu? Contra aquele outro corno. Joguei o fino do fino com esse martelão aqui, velho. De verdade, mano. E eu vou ter que ruxar, galera. Infelizmente, ficar em cima de morro e usar a movimentação que eu uso geralmente não vai me ajudar nada aqui, tá ligado? Porque eu não quero usar tanto assim o rifle alongado, obviamente. Se tiver alguma emergência, vamos usar. Show de bola. Não tem problema, não. Mas... Eu quero muito priorizar o uso do martelão, tá ligado? Porque vocês sabem, ele não é uma arma que é muito popular, né? Do guerreiro. Eu, pelo menos, não vejo muita gente jogando com ela. Ah, um morreu pra Death Fog. Tomara que o outro não morra também. Ah, o outro eu vi ali já. Show. Ah, o outro eu acho que é bot. Que bosta, mano. Finalzinho foi bot, mas enfim. Pelo menos foi emocionante. Vamos pegar 11 kills aqui nessa partida. E, enfim. Martelão não é uma arma um tanto quanto popular, eu diria. Mas dá uma olhada nesse combo aqui, ó. Cai no cara. Joga o bagulho. E regaça. Ah, ele tava com runa de redução de controle. Aquela runa lá que a gente fica falando que é inútil, ela serve nesses casos aqui, por exemplo. Quer ver? Eu vou até mostrar pra vocês. Daqui a pouco ele volta como a ser player de novo. E aí eu vou jogar o enredado nele. E vocês vão ver que praticamente ele só ficou um pouco mais lento. E com a maestria do enredado aqui que eu tô usando, ela basicamente prende o cara no chão. Ó. Aí só ficou um pouco lento, mas, tipo, basicamente foi a mesma coisa que de não ter usado. Então, realmente, essa maestria não é tão inútil assim quanto a gente acha, tá? Então, de qualquer forma, foi isso, galera, o vídeo. Na minha opinião, vale muito a pena você comprar essa skin. Mas, obviamente, que varia de acordo com o seu estilo de gameplay e de acordo com as outras coisas que eu citei aqui nesse vídeo, tá? Então, é isso aí. Caso você quiser assistir algum dos outros vídeos do canal, é só clicar na tela final aí. E é nóis, galera. Um abraço a todos. Valeu, falou e fui! E aí